Música Após visita oficial ao governador da província de Xiga, Taizou Mikazuki, o governador José Ivo Sartori iniciou a viagem de retorno para o Rio Grande do Sul. Ao avaliar a missão, Sartori destacou a agenda otimizada da comitiva que passou por cinco municípios entre os dias 5 e 8 de junho. Nós tivemos fatos concretos, coisas concretas e reais, por exemplo, ter acertado com o banco, a oportunidade que o banco vai estar, a direção do banco vai aproveitar a oportunidade que no mês de agosto poderá estar no Rio Grande do Sul. Acredito eu que esta viagem foi extremamente proveitosa, positiva, no sentido de abrir caminho e sentimos também o carinho e a recepção elevada. E vendo que há margem e caminho para quem está no Japão, há desejo de investir fora do Japão e o Rio Grande do Sul passa a ser uma alternativa pelo lugar que ele ocupa dentro do Mercosul como centro de uma realidade e o papel que nós temos que desempenhar nesse processo. Música